E aí pessoal, JJJ, JJJ, Jojo Jack, seguindo com o nosso projeto aqui de montagem de uma telecaster bacana, fazendo upgrade na minha velha teleca. É o seguinte, eu desmontei, desmontei ela toda, que é um negócio que eu gosto de fazer, e é interessante, né, porque abri uma guitarra dessa que tem 12, 13, sei lá quantos anos, não sei qual é a data de fabricação dela direito, porque ela não tinha serial, e eu comprei de segunda mão essa guitarra, então não sei muita coisa sobre ela, mas eu tenho certeza que ela tem mais de 12 anos com certeza. Bom, o que que acontece? Abrir uma guitarra dessa é como abrir uma cápsula do tempo, né? Então você vê umas coisas assim, interessantes, né? Então, por exemplo, aqui no corpo, olha só, tem um NAT ali, sei lá quem é NAT, sei lá, deve ser o cara que montou, o cara que fez o corpo, o cara que, sei lá, fez a supervisão da qualidade do negócio, aqui tem um símbolo da... tem um negócio que eles devem ter usado como calço, eu sei lá se usaram como calço ou se só colocaram aqui pra... pra ter o... um selo, sei lá, parece mais um calço, né? Mas é meio... tá meio torto pra ser um calço, né? Enfim, é... e esse corpo realmente é muito bacana. Cara, sensacional esse corpo. Os ferules, sei lá como é o nome desse negócio aqui, esses... esses negocinhos eu vou deixar, né? Porque não tem cabimento tirar isso, tem uma para aqui, também vou deixar. E... esse é o corpo. O braço, né? Já tinha falado, já desmontei tudo também. Também muito bom o braço. Também não tem muito o que falar dele, não. Agora, tive algumas surpresas aqui. Surpresas agradáveis, olha só. Essa... esse é o captador original. Olha que beleza de base. Eu acho que os captadores são bem razoáveis. Só que não tem marca, né? Quer dizer, a gente não sabe qual é. É uma pena, porque... Não sabe quem fez, né? Não é top, mas... é... é bem legal. Acho eu. Sei lá. Agora, esse captador aqui estava medindo... É... Seis e meio. Seis e meio... Para uma... Para uma ponte, eu não sei. Acho que é meio pouco, né? E esse, então, estava medindo menos ainda. Está cinco e meio. Tudo bem que o NEC meça menos mesmo, né? Mas cinco e meio, não sei. Está me parecendo meio pouco demais. Outra grata surpresa foi o tipo de cabo aqui com aquela... Com aquele tecido, né? Aquele... Aquele encapamento de tecido por fora, tanto um quanto o outro. Bacana. Eu acho que os captadores que eu vou comprar são melhores, mas... Esses aqui são bem decentes também. Vou guardar, sei lá. Vou vender, vou... Até que as outras peças, que é o negócio lá do... Saída, né? Do Jack. Isso aqui não tem por que trocar. Bovagem, né? Se alguém me provar que isso aqui faz muita diferença no timbre... Eu dou um doce. Bom. Tarraxas... Tarraxas... Duvido muito que eu vá conseguir pegar aqui, mas está escrito aqui... Made by... Jin-ho. Jin-ho. Esse Jin-ho é da Coreia. E esses caras fazem tarraxa para Wilkinson, fazem tarraxa para... Jackter, fazem tarraxa aí para um monte de gente. De novo, numa linha boa de custo-benefício, né? É uma tarraxa decente também. Não é top. Acho que o que eu vou comprar vai ser melhor. Espero, né? Se não é uma bobagem, né? Mas... É uma boa tarraxa também. Vou guardar. Vou vender, sei lá. Já a parte elétrica, aí realmente deixou um pouco para desejar. Né? Potezinho pequeno. Pote de 500. Não sei se dá para ver. Dá para ver aí? Ah, 500. E telecaster, a gente... Não que eu não possa usar 500, né? Mas eu acho que não precisa, né? Telecaster já é tão aguda. É... Preciso usar 500, né? Eu vou botar 250. Eu vou botar um pote grande, né? Essa chave, aquela chave comum, né? Quadradona, retangular. Vou botar uma chave redonda, daquelas bacanas. A ponte que eu vou trocar, vou trocar os cedos, né? Como eu já falei. Mas eu vou ver se a base da ponte que eu comprar é melhor ou se essa daqui é melhor. Se for essa daqui que for melhor, eu uso essa, né? Claro. E troco só os carrinhos. De resto, tem o neckplate aqui, né? O neckplate normal. Acho que eu vou... Está meio oxidado aqui. Eu acho que eu tenho um melhor do que esse. Também não faz muita diferença. Esse aqui está legal. Vou usar. Né? Os nobs são muito bons. Surpreendentemente pesados. Não é aquela coisa de plástico. Esse nob com 12 anos não tem um risco. Pode procurar que não tem uma falha. Excelentes os nobs. Os dois. Ponteira. Os parafusos também. Nenhuma oxidação. Realmente o pessoal fazia coisa boa. Hoje em dia eu não sei. Não posso nem falar mal nem falar bem porque eu não sei. Mas com certeza se você conseguir achar uma guitarra como eu achei essa. Que foi ridiculamente barato. Vale a pena. Porque você fica com o corpo e um braço bacanas. E as outras peças também não são ruins. Mas para você fazer o que eu estou tentando fazer aí. Um upgrade legal. É um projeto sensacional. Só lembrando. Só para não ficar esquisito. Alguém ficar me perguntando. Isso aqui é o seguinte. Foi eu que coloquei. Foi eu que fiz essa blindagem. Não vinha não. Eu já tinha aberto aqui esse buraco para fazer essa blindagem. Bom, é isso aí. Aquele abraço. Valeu.